Boa noite, Daniela. Tudo bem, Daniele? Boa noite, Marcos. Tudo bem? Então, gostaria aqui de agradecer o convite do CESAF para a gente falar um pouquinho sobre ventilação mecânica não invasiva. Queria agradecer demais a Daniele também, que vai nos ajudar a conversar um pouco sobre ventilação mecânica não invasiva. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Antônio, sou fisioterapeuta no Hospital de Base. Atualmente a gente está trabalhando na UTI COVID, antigo Centro Neurocardio-Vascular. Tenho licenciatura em Ciências, também formado em Fisioterapia e pós-graduação em Fisioterapia Cardiorrespiratória e Terapia Intensiva. E atualmente estou como tutor do Programa de Residência Multiprofissional de Urgência e Trauma da FEPEX. Eu vou deixar então a Daniele apresentar também e a gente começa a apresentação. Boa noite, Marcos. Obrigada pelo convite. Obrigada ao CESAF também pela oportunidade. Eu sou a Daniele, sou fisioterapeuta da UTI COVID, eu sou graduada em Fisioterapia, tenho pós-graduação em Terapia Intensiva Adulto. Atualmente eu trabalho lá no Hospital de Base e no Hospital da FSTAT também, da Rede Doha. Então, um dia desse a gente conversando mesmo no Hospital de Base, né, Daniele? Falando sobre essa aula e surgiu, assim, divergências, né, entre o que a gente estava conversando. Eu falei, como pode, né? A gente foi analisar, a depender do serviço, a gente pode ter algumas diferenças, né, com a mesma conduta, né? E é o que a gente vai perceber durante essa nossa apresentação aqui. Então, eu vou passar a primeira parte aqui. A gente vai ter uma definição, né, de ventilação invasiva. Antes disso, a gente organizou indicações, quando realizar, quando interromper e como fazer. Acho que se a gente conseguir colocar esses quatro pontos aqui para todo mundo, acho que a gente fica satisfeito, né? Com certeza. Então, eu peguei duas definições, né, de ventilação não invasiva. Essa daqui, ela disse para a gente que ventilação não invasiva é uma modalidade de suporte ventilatório sem intubação e sedação aplicada em diferentes formas da insuficiência respiratória, né? Que a ventilação é parcial e ela também é sujeita à interrupção. Essa outra definição aqui diz que ventilação não invasiva é qualquer forma de suporte ventilatório aplicada sem uma via aérea artificial invasiva. Então, de acordo com o suporte ventilatório não invasivo. Então, Dani, o que a gente pode imaginar para diferenciar a ventilação mecânica invasiva da não invasiva seria praticamente a interface, né? Assim, que a gente acabou de colocar nas definições. A diferença principal estaria na forma com que a gente está acoplando esse ventilador mecânico. Um, pelo próprio nome já diz, ventilação mecânica invasiva, a gente precisa, né? De um tubo inserido no paciente. Um tubo orotraqueal, uma traqueostomia, né? E aí a gente acopla esse ventilador. Diferentemente na ventilação não invasiva, a gente vai ter as interfaces, né? Para a gente adaptar esse paciente e que, de certa forma, é não invasiva. E aqui cabe um parênteses, né? Que muitas das vezes, muita gente pensa que o catéter nasal de alto fluxo, ele é a ventilação não invasiva, mas ele não se enquadra, né? Como ventilação não invasiva. Então, vamos pegar as indicações aqui. Eu peguei tanto as indicações aqui da diretriz brasileira, quanto do consenso também, né? A gente tem que a indicação é para a insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada, né? Também para aquele paciente que tem capacidade de manter um volume minuto maior que 4 litros por minuto, e um APSO2 de 50, menor que 50 e também um pH maior que 7,25, né? Então, espera-se sucesso na BNI para paciente hipercápico, ou seja, para insuficiência respiratória do tipo 2, 75% dos casos. E já nos pacientes hipoxêmicos, a gente espera que esse sucesso ele é a metade, né? 50%. E o que a gente tem visto, Dani, é que os pacientes de COVID, né? A maioria deles se enquadram aqui no tipo 1, né? E a gente tem, assim, então 50% de chance de falha. E lembrando que essas indicações a gente tem antes do COVID. E a gente vai ver no longo da apresentação que alguns estudos mostram que para o paciente de COVID, isso acaba aumentando mais ainda essa taxa de falha, digamos assim, né? Não tem nada, na verdade, comprovado da eficiência da BNI, da indicação da BNI para paciente com COVID, na verdade, né? A gente acaba utilizando, pensando nas indicações pré-COVID. Mas a gente vê que a taxa de hipoxemia, os pacientes hipoxêmicos parecem, no COVID, ser muito mais graves do que a gente tinha antes do COVID. Então, a gente acaba, esses 50% é literalmente metade, metade. A gente não tem muita, coloca a BNI no paciente sem mais incerteza do que certeza, porque a indicação da BNI não entra nos pacientes COVID mesmo, né? É verdade. Falando, né? Que, assim, a gente já está um ano nessa pandemia, né? E, praticamente, a gente não teve nenhuma literatura, nenhum estudo robusto, grande, que mostra mesmo a indicação da ventilação não invasiva no paciente de COVID, mas que, às vezes, a gente percebe os mesmos erros, né? Assim, talvez, pela indicação mesmo da BNI. Então, só para a gente ver, eu peguei o que a gente tem de mais antigo, digamos assim, de indicação, mas a gente tem indicações bem detalhadas agora, que foi até desse mês, que a Soprofi colocou para a gente aí, e não vai mudar muito disso, né? Ele diz para a gente como que a gente tem que indicar essa BNI, que momento que a gente vai indicar essa BNI. Então, quando aquele paciente, ele estiver necessitando de um suporte de oxigênio muito alto, né? Assim, para manter uma saturação dentro da normalidade, aí ele até coloca um valor de 94 aí, né? E a gente nem pode pensar que o paciente está tão taquipineico, né? Porque se tiver uma frequência maior que 24, não enquadraria nesse contexto. E a gente vê também que um critério para a indicação da BNI seria o uso de musculatura acessória, né? Sim. Também, uma dose respiratória com PCO2 maior que 50, ou um pH menor que 7.2. Então, se a gente for ver nas definições anteriores, não muda muito, né, Dani? E se a gente for olhar esses critérios de indicação do BNI, nosso paciente COVID positivo, ele se encaixa em praticamente todas, né? Ele é o paciente que precisa de um O2 com fluxo alto, normalmente com 15 litros. É um paciente que tem uso de musculatura acessória, normalmente apresenta uma dose respiratória, ou se não está com acidose, mas já tem um aumento de CO2. Então, a gente olha, é muito nosso paciente COVID. Muito, né? Só que aí, depois a gente vai até ver também nas indicações lá, né, que a gente vê que talvez tem indicação na Sara, na Sara leve, talvez pela troca, pela relação PF, talvez a gente extrapole um pouquinho. E talvez, eu acho que aí aumenta a taxa de insucesso, né? A gente tem aqui, ó, recém-publicado um guideline, né, da Sociedade Respiratória Europeia para o tratamento de COVID, onde ele fala que tanto o CEPAP quanto o cateto nasal de alto fluxo, ele tem o quê? Uma evidência muito baixa, né? Isso aqui foi publicado esse mês, né? Então, assim, não é uma recomendação que a gente tenha um nível de evidência comprovado, um nível A, um nível B, né? Mas, mesmo assim, às vezes, a gente, dependendo do serviço que a gente está, a gente acaba fazendo a VNI ainda, né? Só para falar um pouquinho, né, desse trabalho, você quer ler isso daí, Dani? Sim. Sugerimos candula nasal de oxigênio de alto fluxo ou pressão positiva não invasiva nas vias aéreas ou CEPAP fornecida através de um capacete ou máscara facial para pacientes com COVID insuficiência respiratória aguda e poxêmica na ausência de indicações imediatas para a invasão. Notas que acompanham essa recomendação. Cateto nasal de alto fluxo e VNI não invasivo são classificados como geradores de aerosol e, portanto, devem ser entregues em um ambiente seguro com a equipe usando equipamento de proteção individual adequado. Cateto nasal de alto fluxo e CEPAP não invasivo não devem atrasar a ventilação mecânica em pacientes que não estão respondendo ao tratamento. Sobre essas recomendações aqui, acho que a gente teve muito isso, né, Marcos, lá no início da pandemia sobre o CEPAP e que a gente não fazia lá na... era em neurocard, né? Depois passou a ser que a gente tem covid por falta de mesmo de... De equipamento, né? É, sem má... A gente não tinha máscara, a gente não tinha um ambiente propício por... Até por a gente não conhecer mesmo o... a doença em si e não ter máscara, porque a gente sempre fez máscara adaptando ali com fixadores adaptáveis e não dava pra gente simplesmente arriscar e colocar a equipe toda em risco, né, de dispersão de aerossóis. E a gente foi conhecendo, foi aprendendo um pouco, vindo máscaras e aí a gente começou a fazer. No outro serviço que eu trabalho, a gente faz desde sempre, na verdade, assim, desde... Desde o início, porque a gente tinha um quarto de pressão positiva, pressão negativa, desculpa, um quarto de pressão negativa, a gente tinha um... Máscaras adequadas, então a nossa realidade se encaixava muito bem nessa recomendação aqui. A gente não tinha, a gente não fazia. Então, a gente pode perceber que a mesma recomendação, de repente, num serviço ela funciona, porque tem um serviço, e outra a gente não faz, de repente, porque não tem, né, mas o que a gente comentou anteriormente, tem um ano praticamente disso, essa publicação veio agora, mas antes talvez a gente tinha mais medo, né, mesmo de se contaminar, de contaminar a equipe, e talvez por esse motivo acabava não executando muito. Eu não sei se caiu na rotina e talvez o pessoal não esteja tão preocupado, né, nessa parte de contaminação, de contaminar a equipe, mas a gente vê, assim, como a gente leu anteriormente ali, que o paciente com Covid, talvez ele teria indicação mesmo, né, da ventilação da invasiva, mas a gente vai ver nas contraindicações que talvez ele tem mais contraindicação, às vezes, do que as indicações. Então, tá aí, eu acho que o motivo, de repente, de tanta falha, né, e talvez de não ter o local adequado, de não ter a expertise, né, e talvez você não indicar na hora adequada também. Exatamente. Sobre isso, porque eu acho que quando a gente vê as indicações da VNI, nosso paciente Covid, ele se encaixa muito, mas eu acho que o slide anterior, ou desculpa, esse slide mesmo fala que não deve atrasar a ventilação mecânica, e às vezes a gente acaba por tentar a VNI numa hora que já não dava mais pra tentar a VNI, a gente precisava mesmo partir pra ventilação mecânica invasiva, a gente acaba protelando uma intubação, atrasando uma intubação, por ter perdido o tempo de fazer a VNI, talvez ter dado um sucesso, e aí a gente acaba aumentando o nosso índice de falha mesmo, por ter perdido o tempo de iniciar a VNI, ou por ter iniciado uma VNI que não tinha indicação. Verdade, né? Então, vamos falar propriamente dito no que a VNI, né, ela é efetiva, no que ela tem indicação. Então, a gente, a gente até vai passar um pouquinho mais rápido nisso, né, a gente sabe que é um grau de recomendação A, na exacerbação de DPOC, né, o tratamento de primeira escolha, né, mas o que a gente tem que prestar atenção também, que mesmo nesse tipo de indicação, a gente vai ter que prestar atenção nas contraindicações, né, mesmo no DPOC, tendo uma indicação com grau de recomendação A, se a gente não prestar atenção nesses critérios aqui, ou seja, se a gente indicar a ventilação na invasiva para o paciente e ele não tiver um nível de consciência adequado, né, não aceitar a mesma técnica, né, isso pode comprometer no sucesso da ventilação mecânica na invasiva, né. Não tem só esse, tem também os preditores de falha aqui, na utilização da ventilação invasiva, né, que a gente pode colocar como, como a redução do nível de consciência, um pH menor que 7,25, gravidade da doença, a sincronia, dificuldade de minimizar a fuga aérea, correção lenta da acidose respiratória, limitação funcional prega e outras comorbidades. Então, mesmo no paciente que a gente tem uma indicação com nível de evidência comprovado, se a gente não tiver a expertise e não tomar cuidado com o que a gente colocou aqui, a gente pode estar indicando uma VNI para um paciente que vai ter muita chance de falhar, né, Dani? Sim, com certeza. A gente acaba protelando a intubação e acaba atrasando, na verdade, né, a decorrida do tratamento do paciente, aquela história que a gente sempre brinca de que a físio é só uma VNzinha, acaba atrasando muito o tratamento do paciente. Se a gente não se atentar a esses preditores de falha, a gente vai passando, vai passando de um plantão para o outro, de uma aplicação para a outra e quando a gente vai realmente se atentar de que esse paciente já não tem mais que fazer VNI, já é, já está ali bem, o paciente está quase parando, está hipoxêmico, já é uma hipoxemia bem difícil, essa questão de assincronia e adaptação da máscara com o paciente também, no rosto do paciente, é algo que a gente está dando pouca importância, mas acho que a gente tinha que dar um pouquinho mais, porque o paciente não adapta, não está resolvendo muito a terapia, tem muita fuga, eu estou colocando mais ar para fora do que para o pulmão do paciente, o paciente está ali na boca aberta, está indo mais para o estômago do que para o pulmão, então, acho que a VNI, a gente, muitas vezes, eu acho que isso é um erro que a maioria dos fisioterapeutas cometem, inclusive eu também, de, às vezes, adaptar o ar vem no paciente e sair, só voltar na hora de tirar ou porque o ventilador está apitando. A gente perde. É, Dani, você tocou num ponto muito importante, porque, às vezes, imagina no hospital que a gente está, no hospital de base, por exemplo, a gente ainda tem a convivência com os residentes, acaba que o plantão fica um pouco, digamos assim, dá para dividir algumas tarefas, mas no hospital particular, como a legislação diz que é 10 pacientes para um fisioterapeuta, eu acho que é humanamente impossível você fazer uma VNI de qualidade, que é o que a gente sabe, que você tem que instalar a VNI e ficar monitorizando esse paciente, né, não dá para instalar mesmo e sair para tomar um café e fazer alguma coisa, mas muitas das vezes você tem outros pacientes também graves para atender e num plantão, né, curto, que acaba, assim, não tendo muito tempo para dispensar exclusivamente para esse paciente e aí talvez um preditor de falha também, né. É basicamente, Marcos, assim, a gente coloca, sei lá, você está com 8 pacientes, a gente coloca a VNI no primeiro do leito 1 e até o paciente do leito 8, quando você terminou o leito 8, você tem que voltar para tirar a VNI do leito 1, então você não consegue olhar o paciente, você não consegue ver. Não dá tempo, né? Então vamos ver uma outra indicação aqui que a gente tem clássica, né, para ventilação não invasiva, que seria o edema agudo, né, cardiogênico, que todo mundo está, assim, cansado de saber que tem evidência que o paciente sai mesmo, né, da exacerbação e a gente pode ver que ela tem um grau de recomendação A, mas que a gente precisa utilizar associado com a medicação, né, ou seja, assim, você prepara aquele campo para ter uma eficiência nessa troca, mas precisa de um diurético associado também, então a medicação, ela é bem vinda no edema agudo. Agora que a gente pode analisar o nosso paciente, ele não é só COVID, né, Dani? Mas a gente tem um paciente que tem outras comorbidades, que é cardiopata e talvez a indicação da VNI para esse paciente, apesar dele ter um diagnóstico de COVID, seria um edema agudo cardiogênico, então a gente espera que nesse paciente tenha um grau de sucesso, né, assim, tenha uma recomendação mesmo. Ou talvez o paciente também é DPOC, talvez teria uma indicação, mas é o que você colocou antes, talvez só o COVID em si, talvez deixando pelaquela indicação de hipoxemia, talvez a chance de falha é meio a meio, é meio complicado, né, da gente indicar. Uma outra indicação que a gente tem, né? Insuficiência respiratória pós-disturbação, então eu estuvo meu paciente e acabo colocando minha VNI não para ser utilizada como método de resgate, mas para ser algo preventivo, né, então desenvolvida pós-disturbação que não é para retardar a intubação por aumentar o risco de mortalidade, então eu faço minha VNI, já preparo a intubação do meu paciente visando realizar uma VNI pós-disturbação, mas não assim, ah, vou extubar meu paciente e meu paciente, vou segurar meu paciente na VNI, ela não tem que ser para atrasar uma provável intubação, ela tem que ser uma VNI preventiva. Eu acho que aí vale a pena a gente ressaltar, né, Dani, que aquele paciente que passa no TRE, você submete ele a um protocolo de intubação, ele passa em tudo, né, e aí depois a gente vai ver que tem alguns critérios, né, nessa parte do desmame, que ele vai ter algum desses critérios que a gente até pode colocar aqui, é um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva, tem uma tosse ineficaz, né, tá maior de 65 anos, né, tá com tempo de ventilação mecânica com mais de 72 horas, paciente obeso, então, esses pacientes, eles vão se beneficiar, você, mesmo ele passando em todo o protocolo, você fazer uma VNI como você colocou, uma VNI de forma preventiva para evitar que esse paciente, o quê? Volte para o tubo. Eu acho que vale a pena a gente lembrar também que a VNI de forma preventiva, ela deve ser realizada o quê? No primeiro dia pós-stubação. Eu acho que naquele primeiro dia, você pode até, de repente, se tem um plantão de 24 horas, a dificuldade de fazer se você estubou de manhã, de manhã, à tarde, à noite, mas eu acho que no segundo dia, já, você tem que tomar muito cuidado em pensar na VNI preventiva, porque aí você está tentando, se o paciente já tem sinais de insuficiência respiratória ou, de repente, o motivo que levou ele para o tubo inicialmente venha a forar de novo, um rebaixamento também induzido pela insuficiência respiratória hipoxêmica, por exemplo. Eu acho que, nesse contexto, o paciente fazer de resgate, a gente não tem evidência, né? A gente tem evidência, como a gente vê aqui, que está tendo a diretriz de 2013, que é naquele paciente que passou no TRE e você enquadra nesse quadro 2 que a gente colocou aqui, tem alguma dessas comorbidades, tem algum desses itens aqui, a gente vai fazer a VNI de forma preventiva, né? Sim. A gente, como você falou, a VNI, ela pode, o paciente tem que ter passado no TRE, com exceção daquele paciente que é DPOC, por exemplo, que a gente usa uma VNI facilitadora. Mas se o paciente não se enquadra nesse paciente, nesse DPOC, não tem porquê eu estubar pensando em segurar na VNI. Se eu estou pensando isso, eu nem estubo, porque o risco de aumentar a mortalidade do meu paciente é gigantesco, então, nem estubo para tentar segurar na VNI. Verdade, e você falou num ponto bem interessante que também está na diretriz, eu nem coloquei aqui, mas como você comentou vale a gente falar, nessa VNI facilitadora, ela não tem um grau de evidência, ele fala ainda para você não fazer isso, rotineiramente, ele fala que você pode até fazer para esse paciente, mas eu confesso mesmo que por esse tempo de experiência que a gente tem, eu acho que poucas as vezes que a gente fez e nem foi nesse intuito de VNI facilitadora, acabou que foi depois num contexto de tentar segurar o paciente mesmo, né, mas que ele tinha passado no TRE, então ele não entraria como VNI facilitadora, mas que era paciente DPOC que no segundo momento começou a entrar em ciência respiratória e como a gente tem aquele lema, né, que o paciente de DPOC quando a gente intuba é difícil de sair do ventilador e depender do médico, o médico vai querer segurar mesmo, né, mesmo você mostrando na literatura, mas a depender do médico ele vai querer que tente a VNI, e aí aquilo que você falou, uma VNIzinha, né, para passar o plantão, aí, vamos lá então, né, então, aí, a gente já cai aqui de novo uma recomendação, a gente já deixou de ter evidência A, a gente já cai para evidência B na essência respiratória do tipo 1, então, né, e o que a gente está falando do paciente de COVID, ele se enquadra aqui nesse paciente hipoxêmico, na maioria das vezes, né, a não ser que esse paciente tenha outras comodidades para ter uma hipercapnia também, mas na maioria das vezes, eu acho que eu posso falar aqui sem medo de errar, o paciente de COVID, ele vai ser hipoxêmico, né, Dani, não sei se você pensa diferente. não, 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 uma chance de falha muito grande, né, então, que pacientes... Desculpa, é bem isso mesmo que você escreveu, o uso tem que ser cauteloso, tem que ser uma indicação muito cautelosa. Isso, então, esses pacientes, né, são aqueles pacientes imunossuprimidos, pacientes de pneumonia, que agora a gente pode ter essa pneumonia tanto bacteriana quanto essa viral agora, né, a gente tem pós-resecção pulmonar e aqui, ó, que a gente falou também, a gente tem uma indicação na SARA, mas desde que seja leve e se a gente for ver a relação PF desse paciente, né, o índice de obstinação desse paciente, normalmente ele vai ser sempre baixo, apesar de que a gente tem uma dificuldade muito grande para chegar num nível correto de PF no paciente que está em ventilação espontânea, mas aproximadamente você pode ver que esse cara sempre vai ter uma PF, que às vezes se o cara está usando 15 litros, 10 litros ali, ele vai bater abaixo de 150 quase sempre, né, ou algumas vezes abaixo de 200, né, e aí não se enquadraria nessa insuficiência, nessa SARA, digamos assim. E aqui, ó, mais uma questão ainda, né, para paciente em DPOC e edema aguda pulmonar também, pacientes terminais de uma forma paliativa também, a gente pode fazer assim, tem uma indicação que B também, né, e no pós-operatório também, você pode usar a ventilação não invasiva de forma cautelosa também, isso vai melhorar bastante a troca gasosa, vai melhorar a área, diminuir as áreas de atelectasia, vai diminuir o trabalho respiratório, né, e isso vai diminuir também a sua taxa de tubação. Pós-operatório de cirurgia cardíaca sempre, sempre tem tubação. Dani, o que você tem para falar para a gente de asma? Aí, até coloquei isso de indicação, dependendo da literatura que a gente pega, ele nem coloca grau de evidência, né, ele nem coloca grau de recomendação. Eu peguei esse aqui que é um pouco antigo, de 2003, assim, ele colocou como ser, né? Sim. Eu confesso, Marcos, que quando eu comecei em UTI, eu sempre ouvia, assim, a gente não faz nada no branco espado, a gente não faz nada no paciente com quadro de asma grave. O médico que tem que agir. E eu confesso que quando eu fui pega uma vez num plantão com o médico, no hospital que eu trabalhava, e ele falou, vamos tentar VNI, a gente associa VNI com branco de lapador. Ele já tinha feito as medidas clínicas e a gente fez, colocou a VNI e colocamos uma aerocâmera na interface, na máscara. Isso. foi surreal, é mais ou menos igual aquele dia que vocês fizeram lá na paciente. Foi bem aquilo mesmo, assim, de sei que a gente não resolve, a gente não vai conseguir tirar o paciente do branco espado sem medidas clínicas, mas por mais que a gente tenha um grau de recomendação C, mas a gente consegue perceber que ajuda, não resolve. se não tiver medidas clínicas, se não tiver bronquilatador, ele não vai servir em nada. Mas acho que associado a gente tem uma chance para o paciente e um ganho até considerável. Eu acho que você participou de uma experiência no hospital de base com a gente também, a gente fez até uma zambiarra uma vez lá e realmente o paciente saiu mesmo do quadro de gravidade até no período da tarde ela estava até comendo. De manhã quando a gente passou por esse apuro lá ela estava com indicação de tubo mesmo, talvez. E a gente tentou exatamente a associação mesmo da ventilação não invasiva, adaptou lá um mecanismo para a gente fazer um bronquilatador junto. No primeiro momento quando a gente não tinha esse mecanismo a gente até estava tirando a máscara mesmo e fazendo o bronquilatador e depois voltava com a máscara e assim eu acho que falta de repente mais N para ter uma evidência até melhorar esse grau de recomendação talvez e talvez uma adaptação mas que sei lá a engenharia podia pensar numa forma de fazer um bronquilatador na ventilação invasiva também de uma forma eficiente eu acho que talvez se tem eu até desconheço eu não sei se existe mas até uma coisa para se pensar da máscara já ter o lugar isso a máscara de repente a gente conseguia adaptar mesmo uma aerocâmera com eficiente ali para fazer até existe sabe aquela aerocâmera branca que tem dois negocinhos azuis assim que tem preto dá para fazer na VNI você não precisa desconectar você só abre como você faz a gente tem alguns até no trauma antes da pandemia não sei agora mas a gente tinha no trauma uma aerocâmera branca dá para fazer aquela é perfeita você consegue fazer o o branco dilatador na VNI tranquilamente mas aí como a gente assim de repente do paciente naquela agonia quando o paciente está em ventilação mecânica que você tem um controle da respiração dele digamos assim acho que fica mais fácil de você saber quando ele está inspirando né eu acho que talvez aí quando a gente tem um paciente que está nessa crise talvez fazer o bronco dilatador ali na máscara eu acho que a gente perde muito da medicação e acaba não tendo muita eficiência né mas assim acho que é de se pensar né então a gente tem os níveis de evidência mesmo aqui a gente pode fazer um resuminho né que a gente acabou de falar para a gente passar para outra parte então nível de evidência mesmo que a gente sabe que a EVNI vai funcionar vai ser o que para o paciente DPOC ou para aquele paciente que tem edema agudo pulmonar né de origem cardiogênica né para o paciente imunossuprimido o nível de evidência é B e na asma é o que a gente acabou de falar né é uma digamos dependendo da literatura que a gente pega um grau de recomendação C mas é para a gente não fazer de forma rotineira né aqui é só assim uma outra literatura também que comprova tudo que a gente falou né ali do grau de recomendação né ali a gente vê o DPOC vê a asma como C vê aqui o paciente pós-estubação como B né e o o que a gente falou né o edema agudo pulmonar como A né então aí é que antes da gente passar para outra parte eu vou falar um pouquinho assim né daquilo que que me deixou um pouco assim triste né porque ó essa taxa aqui de sucesso de ventilação invasiva é da UTI COVID onde a gente trabalha né exatamente foi do mês passado né então a gente teve seis casos de indicação de VNI a gente teve dois casos de indicação para aquele paciente que era insuície respiratória hipoxêmica né mas não tinha definido a causa certinha só sabia que era uma hipoxemia e a gente tinha quatro indicações que era pós-estubação que essa aqui tem um grau de evidência o quê bem comprovado a gente tem um nível de evidência A então a gente teve um total de seis ventilação seis procedimentos desses seis pasmem a gente teve cinco falhas ou seja a gente teve uma taxa de sucesso de 16,7% ou seja a gente teve 83,3% de falha e levando em consideração eu nem colocaria se pegasse esse dois ali da insuície respiratória que a gente colocou hipoxêmica no N de quatro ali esses quatro que tem pós-estubação como tem evidência se a gente tivesse feito de maneira correta talvez esse número de falha teria diminuído bastante e eu não trouxe dos meses anteriores mas não é muito diferente a gente está sempre com uma taxa de sucesso da VNI aquém do que diz a literatura eu acho que agora depois que a gente recebeu os equipamentos as máscaras talvez a gente teve uma taxa de falha maior ainda e aí mas aí a gente tem aquele problema também talvez até o colégio a gente tem até digamos assim a consciência de que o paciente não tem indicação de VNI mas de repente a última palavra é do médico ele quer fazer acaba fazendo e acaba eu acho que esse índice de falha aumentando muito aí a gente aquele dia falou você até falou que no seu serviço a gente em particular tinha uma diferença disso né Dani então estava começando hoje até para saber para conseguir trazer um pouquinho de números assim a gente estava conversando sobre os números do ano passado no outro serviço que eu trabalho a gente teve uma taxa de sucesso entre 80 e 85% de sucesso de não invasiva a gente lá a gente eles usam muito VNI intercalado com cateter nasal de alto fluxo e desses 20 15, 20% de pacientes que falharam a gente teve mesmo os pacientes que falharam que foram para o tubo a gente teve uma taxa de óbito baixa assim comparado com o que a gente vê por aí mas em contrapartida a gente estava até conversando que esse mês de fevereiro e março não sei se mudou assim a gravidade dos pacientes vem vem piorando que a gente teve bastante falha de VNI esse mês de março então o que a gente teve um sucesso de acima de 80% de VNI esse mês de março a gente teve muita falha então a gente a equipe é a mesma o que muda foi realmente os pacientes a gente percebe que talvez eles estão complicando num processo mais tardio da doença a partir do 15º 16º coisa que nossos pacientes antes no 15º dia o paciente estava indo de alta praticamente então não sei se os pacientes estão mais graves ou se a gente está falhando mesmo se a gente relaxou e vamos fazer VNI para todo mundo mesmo eu acho que é uma associação das duas coisas viu Dani eu acho que assim a gente percebe que os pacientes eles estão mais graves sim eu acho e a faixa etária a gente tinha pacientes mais velhos agora a gente tem pacientes mais novos e o fato mesmo de quando você de repente tem domínio da técnica às vezes você acaba extrapolando um pouquinho e aí eu acho que vale a pena a gente ressaltar mesmo e que a gente vai até falar mais para frente eu acho que quando a gente vai pensar na VNI eu acho que muito mais importante da indicação é você saber se esse paciente tem alguma contraindicação porque se ele tem contraindicação você nem vai fazer mais e o que a gente percebe é que às vezes o paciente tem até mais de uma contraindicação e mesmo assim é feita a ventilação não invasiva então e a chance de não dar certo é bem maior né então a gente falou das indicações então a gente vai passar agora quando a gente vai realizar então essa ventilação não invasiva né então eu acredito que quando você tem os objetivos bem definidos né assim é a hora de você realizar essa VNI então quais seriam os objetivos minimizar a hipertensitulação pulmonar reverter a hipoxemia severa né reverter a acidose respiratória aguda e possibilitar a resolução da causa da exacerbação eu acho que um dos tópicos bem importantes é que a gente tem que levar em consideração que a VNI ela tem que ser resolutiva e muitas das vezes a gente o que tenta VNI não deu certo ela não resolveu e a gente continua ainda né naquela uma vez Isa vamos tentar mais uma vez vai que agora dá certo eu acho que tem que estar bem claro isso né a gente saber a hora que falhou igual que você colocou anteriormente né a gente saber indicar saber que não deu certo saber que o paciente precisa mesmo agora de partir para uma próxima etapa que é a ventilação mecânica invasiva mesmo né e tirar eu acho que eu acho que um mito da cabeça que o pessoal está colocando e a ventilação mecânica invasiva ela mata na verdade se ela for bem indicada né ela salva a vida o que a gente tem visto agora é que os pacientes eles estão sendo entubados muito mais graves que anteriormente né anteriormente você olhava o paciente ouvia o exame dele você não tinha dúvida vamos entubar o paciente hoje você olha porque simplesmente porque o cara de repente tem um nível de consciência adequado você olha para ele aí você olha para o exame olha de repente para o desconforto que ele está aí o médico fala vamos tentar a ventilação invasiva e a depender da equipe que está acaba fazendo o paciente que já teria indicação de tubo mesmo né então aí eu peguei também mais um trechozinho ali da da Sobrafi que ele fala que o fisioterapeuta ele é responsável né pela manipulação e pelo ajuste da VNI eu ainda vou além né eu acho que a gente tem autonomia para prescrever a VNI também né eu acho que a gente não só o médico tem indicação de prescrever a VNI eu acho que a gente também tem indicação de prescrever a VNI como também tem de falar que não vai funcionar e tem de casa exatamente né porque e aí eu acho que cabe um bom senso né da equipe por isso que é uma equipe multiprofissional de repente o médico avaliou o paciente pelo exame ou de repente não associou a clínica do paciente né eu acho que a gente tem um olhar a gente vai no paciente a gente conversa com o paciente a gente vê mesmo vê a a gente tenta associar a clínica e o exame pra falar não esse paciente vai ter chance de VNI ou não vai ter né Dani semana passada nós estávamos em uma conversa lá na UTI mesmo com os médicos o meu que ó o rotineiro da tarde e ele falou uma coisa que é verdade ele falou assim a gente a nossa avaliação como médico é muito mais subjetiva do que objetiva a avaliação no físio ela é objetiva a gente tem números a gente tem frequência expiratória a gente tem saturação além a nossa avaliação ela é objetiva e subjetiva então eu tenho um padrão ventilatório a nossa avaliação de dizer se meu paciente tem indicação ou tem contraindicação de uma VNI é muito mais assertiva tem muito mais capacidade de ser assertiva do que a do médico que é muito objetivo aí ele olha meu paciente está respirando bem mas aí você chega o doutor está respirando bem mas está com a frequência respiratória de 30 pode até não parecer mas está ah ele está desaturando estou fazendo VNI com 100% de FI então a nossa avaliação ela é muito mais criteriosa criteriosa do que a do médico e eu achei bacana ele ter ter falado sobre isso porque realmente o nosso poder de fala ela precisa ser levada em consideração tanto é Dani que também eu tive uma experiência dessa o paciente estava eu já tinha indicado a entubação mas o médico quis fazer a ventilação na invasiva e como a gente acaba que não dá para você no ambiente que a gente está de 20 leitos dar atenção a todo mundo a gente divide não estava especificamente com o paciente mas a gente foi discutir esse paciente e aí quando colocou a VNI a frequência que estava 35, 40 o cara ficou com a frequência de 30 e aí o médico falou olha o tanto que melhorou mas é o que você falou a FO2 ele estava 100% não conseguiu baixar a nenhuma o que baixou foi só a frequência respiratória a saturação não melhorou e depois a gente submeteu esse paciente no ACOR o ACOR dele antes da intubação era 8 desculpa antes da intubação antes da VNI era 8 então já não teria uma indicação clássica então acho que a gente precisa ser de repente mais duro na nossa informação na verdade de dizer não não tem não tem não tem indicação teve indicação fez não resolveu doutor preciso entubar acho que a gente precisa ser firme na nossa na nossa decisão de falar sim ou não concordo plenamente então o que vai dizer para a gente que está dando certo a VNI que a gente não precisa parar com essa VNI ou seja tudo que estava de ruim está melhorando nesse paciente a sensação de espinéia diminuiu aquele paciente que estava desconfortável ele ficou mais confortável o nível de consciência talvez não estava adequado melhorou o nível de consciência normalmente o paciente que está em ciência respiratória ele é taquipineico então a frequência respiratória baixa ele também é taquicático ele tem uma fome de fluxo ou seja ele faz um volume corrente muito alto então esses sinais diminuindo quer dizer que você está indo no caminho certo estava usando musculatura acessória você colocou na VNI ele deixou de usar musculatura acessória um ponto que vai notar a gente também é um paciente que estava precisando de uma uma fração respirada de oxigênio muito alta você conseguiu diminuir essa fração respirada de oxigênio ele está mantendo uma saturação dentro daquele nível que você espera esse é um sinal de sucesso e a gasometria com certeza ela vai notar muito inclusive a gente tem aquelas tabelas que a gente vai falar mais para frente um pouquinho para a gente até indicar fazer depois a VNI e ter um comparativo para saber se esse distúrbio aço básico melhorou se não só o distúrbio e a relação PF também então a gente falou das indicações a gente falou também de quando realizar e agora a gente vai falar de quando interromper então Dani como a gente falou eu acho que fica bem claro quando interromper quando os sinais que a gente colocou ali também não deu certo e aí você falou anteriormente aquele paciente que você coloca a máscara e o cara não adapta na máscara não tem como você ficar insistindo tem pessoas que ainda mais uma idosa às vezes tem fobia mesmo você coloca ali não vou dar conta e acaba não dando e talvez por isso assim a conversa com esse paciente anteriormente isso pode ajudar você deixar ele pegar a máscara sentir colocar no rosto devagar antes de ligar explicar que vai ter ali um vento mesmo mas que que isso vai ser para o bem dele né Essa conversa com o paciente na hora de você instalar a máscara acho que ela é bem importante porque pensa só você está ali com falta de ar com medo com medo de tubar sem tubar e assim consequentemente com medo de morrer e aí só vem alguém e coloca aquele negócio na sua cara literalmente nem te explica e só fica jogando aquele ar forte e acho que a gente precisa ser um pouco gentil na hora de colocar a máscara no meu paciente eu sei que a gente às vezes fica ali afobados de resolver o problema do paciente mas de colocar no rosto do paciente mesmo com cuidado com carinho e explicar para ele o que vai ser feito porque acho que fica muito mais fácil do que simplesmente a gente colocar Verdade e às vezes na ânsia a gente acaba esquecendo dessa conversa e é tão importante né eu acho que assim outro critério para a gente interromper medo vamos parar aquele paciente que tinha uma certa estabilidade hemodinâmica você colocou pressão positiva nele e o médico não conseguiu manter uma estabilidade hemodinâmica eu acho que você tem que repensar nessa BNI ou aquele paciente que o nível de consciência ao invés de melhorar piorou você tem que ver o que está acontecendo alguma instabilidade eletrocardiográfica aquele paciente por isso que se a gente for ver até na contraindicação de repente algumas literaturas traziam até critério de exclusão o paciente com uma isquemia aguda digamos com infarto agudo e aquele paciente que ao invés de você melhorar o CO2 dele você fez reter mais CO2 então quer dizer que aquele paciente que a gente falou que ele estava fazendo 30 de frequência 35 de frequência respiratória você colocou na BNI parece que ficou pior ele está fazendo uma frequência respiratória maior ainda possivelmente ele está fazendo alto PIP sem falar na lesão pulmonar que ele está fazendo ele está respirando enquanto uma pressão aumentando o volume de corrente fazendo um volutrauma fazendo um barotrauma também e não conseguindo adequar o nível de CO2 para um nível adequado e aí o que você pode falar para a gente da escala de ACOR você acha que ela tem algum fator que ajuda a nortear a gente na indicação na manutenção ou para a gente interromper eu acho que sim eu acho que se a gente tiver conseguir pontuar a escala ACOR e ver que meu paciente já tem ela não não diz que eu não posso fazer exatamente ela não diz que eu não posso fazer mas ela já me norteia para assim se você fizer pode ser que vai que vai dar errado que meu paciente vai falhar a gente até numa conversa nessa mesma conversa sobre VNI até foi questionada foi questionada porque assim como que você vai fazer como que você vai querer pontuar o ACOR num paciente que está com cateter nasal como é que você diz determina a FO2 desse paciente para dizer que ele está com uma PF acima de 200 ou abaixo de 200 enfim sendo que a gente não tem uma FO2 fidedigna mas é só para nortear a gente exatamente é um norte né é um norte para eu dizer que pode ser que vá dar falha ou não acho que norteia a gente bastante a escala de ACOR então assim o que você acabou de falar a gente tem cinco variáveis aí né e talvez para quem não conhece essa escala é uma escala que inicialmente ela foi desenvolvida para o paciente hipoxêmico né mas já tem uma tabelinha essa tabela aqui é para o paciente hipoxêmico mas não existe uma tabela para o paciente hipercap a pontuação continua sendo cinco né ou seja aquele paciente que tem uma pontuação maior que cinco ele tem grande chance de falha mas aqui nessa tabela que a gente vê aqui à esquerda aqui esses valores aqui para o paciente hipoxêmico e para o paciente hipercap eles mudam né mas a gente pode observar que a gente tem cinco variáveis então você não vai analisar uma variável isoladamente você vai você falou talvez a gente não tenha um valor adequado da relação PF mas você tem o distúrbio básico básico dele né você tem a frequência cardíaca você tem o nível de consciência você tem também a frequência respiratória então você tem cinco variáveis aí que você está colocando a cinco né meu paciente já pontuou mais do que cinco e eu nem cheguei na relação PF significa que realmente ele não tem indicação então é isso e como eu te falei a gente acabou fazendo eu falo a gente porque como a gente está numa equipe você acaba pactuando também né com acorde oito né e assim queria insistir porque a frequência tinha diminuído isoladamente a frequência aí você você mostra pro cara a gente tem uma escala que ele não avalia só a frequência ele avalia nível de consciência ele avalia distúrbio básico né mas sabe o que é engraçado Marcos eu perguntei pra nesse dia tinha acho que quatro médicos e eu perguntei por que a gente fazia VNI pro médico pro médico por que a gente faz VNI e assim as respostas foram as mais variadas mas ninguém pensou exatamente o por que que a gente faz VNI ah é pra reduzir o trabalho ventilatório não assim a a a concepção é se ver que realmente a concepção de VNI é é muito errada é talvez a pessoa não tenha a expertise de 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 saber pra que que ela serve se você não sabe pra que que serve como é que você vai indicar exatamente é complicado e a gente vê isso mesmo né às vezes porque um residente escutou o staff dele falando que VNI era pra edema agudo cardiogênico que tem evidenciado vamos pra todo mundo mas você vai ver que não é todo mundo que tem edema agudo pulmonar que vai se beneficiar da VNI mas o cara ele lembrou da literatura que na literatura tem um nível de evidência comprovado então pra ele todo paciente com edema agudo pulmonar vai se beneficiar da da VNI né e não é bem assim a gente sabe né e na nossa avaliação enquanto fisioterapeuta né eu acho que o que você falou a gente é bem criterioso a gente não avalia só o exame a gente vai avaliar o paciente também acho que a gente tem mais convicção de indicar mesmo essa ventilação não invasiva de ser mais assertivo né e só pra gente falar um pouquinho do Acorre a gente tem um estudo que demonstrou mesmo a eficiência da dessa tabela né foi realizado com 449 pacientes né e os pacientes que tiveram uma pontuação maior que 5 né o índice de falha foi de 47 7,8% né enquanto que nos pacientes que pontuaram menor que 5 o índice foi de 39,4 só que isso aqui também tem um pouquinho se você for ler o artigo lá ele ele não compara só a ventilação não invasiva ele usa paciente também em ventilação espontânea então esse índice aqui ele cai né mas assim o que fica bem claro é que um paciente que tem uma pontuação maior que 5 a chance dele falhar é muito grande então a gente falou das indicações falou também de quando realizar falou de quando interromper então vamos lá como a gente vai fazer né como a gente vai fazer essa vem e também pegamos ali da Sobrefi também né foi publicado esse mês também tá lá até no portal da Sobrefi como a gente vai utilizar que o fisioterapeuta deve utilizar equipamento de proteção individual principalmente quando a gente fala de covid né acho que mais ainda covid veio pra lembrar da gente do uso de EPIs é realizar em leitos de isolamento como nós normalmente os nossos ambientes hoje é extremamente aerossolizado a gente tá e a gente não tem a opção do leito de isolamento né então usar circuitos ventilatórios com ramo duplo usar máscara sem válvula de exalação usar filtros trocadores de calor e umidade filtros de barreira na extremidade distal do ramo respiratório e usar HMS no paciente que necessitar de DNI por tempo prolongado então Dani assim isso tudo a gente já sabia mesmo para o paciente não covid né assim e talvez assim a gente não tomasse esse devido cuidado mas como esse risco de contaminação não só da pessoa que tá ali executando mas da própria equipe que tá né você fazer uma ventilação invasiva com um aparelho de um aparelho de separado por exemplo com um ramo só né que ele vai ter uma válvula de exalação ali você tá contaminando o ambiente todo né propiciando que quem tá em volta ali se contamine então a gente tem que tomar muito cuidado é o que você falou na maioria da assim do nosso ambiente de trabalho a gente não tem esses leitos de isolamento né que é aquele leito que você falou que no serviço particular tem com pressão negativa né de repente de repente muita gente fala como é que seria esse leito né seria um leito que o ar se renova né então os autores que ficam trocando esse ar e esse ar passa por um filtro também por um filtro epa ali né então Marcos a nossa realidade não é mais essa não é só mesmo no hospital na verdade assim no hospital que foi feito vamos dizer um hospital modelo ninguém estava preparado para o covid ninguém estava preparado para isso né então hoje por falta de ventilador por não ter ventilador para toda para a demanda que existe é é realizado vener é em ramo único só que assim é um leito individual só do paciente a gente não tem ninguém do lado mas diante da realidade que a gente vive hoje é de de falta de ventiladores até para para você entubar um paciente você não conseguir é ter um ventilador para ventilar esse paciente a realidade é é bem assim vamos fazer o que dá é isso às vezes é triste né é mas essa é engraçado a gente parar para olhar essa essa recomendação da Sobrafi porque assim eu não me recordo que a gente que a gente utilizava o HME para fazer vener em paciente eu lembro que assim tinha até eu não lembro da literatura correta mas eu lembro que você usa o HME na máscara depois ali antes do circuito isso aumentaria o que o nível de CO2 né acaba aumentando então para paciente hipercap que se a gente fosse ver a indicação digamos assim com evidência comprovada é para paciente que tem hipercapnia e você coloca um dispositivo na frente da interface que vai aumentar o CO2 não faria muito sentido acho que talvez é por isso veio essa recomendação agora mais eu acho que assim no intuito mesmo de de resguardar o a pessoa que está fazendo a técnica e a equipe né e até porque esse paciente que a gente tem visto de covid ele normalmente o nível de CO2 dele não é tão elevado assim né inicialmente o que preocupa mais é a hipoxemia apesar de que em alguns casos a gente tem também o paciente que desenvolve uma acidose muito importante né desenvolvendo ao longo dos dias né mas você tocou num ponto bem importante que você não via mesmo né inclusive eu já até questionei com um residente uma vez que fizeram uma venia e estava com um paciente até de miastenia e tinha um filtro na frente da máscara a gente falou você está colocando o paciente já está retendo o CO2 vai reter mais CO2 ainda né e como as coisas mudam né muito em um ano então a gente por isso que a gente precisa sempre estar tentando se atualizar para a gente não ficar para trás bem lembrado então ele ainda coloca aqui para a gente ter muito cuidado mesmo muita atenção né então utilizar em ambiente restrito mas a gente acabou falando que a gente não tem isso né de maneira eficiente para todos os locais de trabalho né há risco de dispersão a gente sabe disso né a aplicação inadequada da VNI pode causar atraso na intubação e aqui a gente pode prestar bem atenção e saber que se a gente estiver retardando um paciente que precisa exatamente de ser intubado isso vai também aumentar o que é a taxa de mortalidade desse paciente né e aqui deixa bem claro a Sobrafi entende que a VNI não é estratégia ventilatória de primeira linha para o tratamento na Covid né acho que demorou um ano para a Sobrafi se posicionar dessa forma né e a gente tem visto que mesmo assim com essas recomendações aqui a gente vê muita gente fazendo VNI né e inclusive a gente que a gente tem visto é a própria própria equipe médica mesmo de fazer permitir que o paciente faça VNI com 100% de FO2 e fixatura no 80 e tá tudo bem tá tudo ótimo vamos mantendo faz 10 horas de VNI faz 15 horas de VNI tira VNI só para comer isso eu tô dizendo de uma realidade que eu já presenciei então não tem que acho que a gente eu sei que não parte da gente né essa decisão de só da gente né de entubar mas a gente acho que a gente tem que continuar batendo o pé de dizer não tem indicação mais de continuar fazendo VNI não dá mais para continuar fazendo VNI acho que se a gente for a gente tem que olhar o paciente como um todo ele não é só um pulmão ele não é só um rim ele não é só um coração ele é um sistema inteiro então uma hora tudo vai desandar porque se eu não se eu vou perdendo o pulmão e consequentemente eu vou perdendo o rim uma hora meu paciente vai parar por negligência verdade você tocou no ponto fundamental e eu acho que quando você tem uma equipe que ela tá alinhada né você não tem esse tipo de problema né o médico ele acredita na sua avaliação ele fala não o paciente falhou bora entubar logo ele nem questiona o ruim é aquele médico que você fala pra ele de repente ele nem vai lá no leito né e você sabe que o paciente não tem condições mesmo de ficar na ventilação invasiva e aí assim acaba ficando porque se você tirar ele vai parar às vezes né é triste e a gente já passou por algumas situações dessas né eu acho eu acho que os pacientes do covid eles são pacientes extremamente hipoxêmicos mas eles fazem uma hipoxemia silenciosa eu acho que a gente se acostumou com isso então pra gente o paciente saturar 80 virou normal vamos dizer assim tá tudo bem o paciente saturando 80 mas ele tá conversando comendo e tá tudo bem a gente foi se acostumando e essa esse parâmetro de saturação foi caindo mais e mais então deixa a saturação até tá tudo bem então vai caindo e a gente tá perdendo um pouco da noção acho que essa é a verdade assim a gente tá perdendo perdeu parâmetros e agora a gente tá perdendo a noção de tá tudo bem saturar 80 é e antes do covid né não tava tudo bem não e a gente tem um assim a gente não tem um monte de estudos a gente tem alguns estudos tem algumas referências colocadas aqui que não tem evidência e aí e o que eu bato sempre na tecla é porque que a gente continua fazendo ainda né Dani então a sobrefina coloca aqui ó entretanto em situação específica né definida pela equipe pode ser feito o teste de resposta da ventilação na invasiva por 60 minutos em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica ele coloca esse tempo aqui pra nortear mas eu acho que você não precisa esperar 60 minutos eu acho que o paciente alguns pacientes ele tem uma resposta mais tardia mas a maioria dos pacientes que vão responder a VNI quando bem indicada ele já tem uma resposta inicialmente mesmo ali nos primeiros minutos né eu acho que é agoniante você colocou uma VNI no paciente e tudo que ele tava fazendo agora ele tá fazendo pior tá mais taquipineico mais taquicárdico tá precisando de uma fração estrada de oxigênio maior e você vai ficar insistindo nisso é assim eu acho que é desumano né aqui só pra quebrar o clima um pouquinho né eu acho que antes da gente colocar na pessoa a gente precisa saber como é que isso funciona eu acho que é interessante né eu não sei é então eu tive essa experiência né e confesso que assim pra gente que de repente não tinha nada de patologia inicialmente né eu cheguei 10 e 10 ali foi assim até digamos assim tranquilo mas eu nem passei de 10 também de pipi nem de 10 de pressão de suporte né mas era até confortável né mas a gente precisa explicar novamente o que a gente colocou pro paciente o que que vai acontecer né deixar ele sentir é importante e só pra gente resumir mesmo o que a gente falou então verificar a higiene oral desse paciente é importante também porque senão você vai estar jogando de repente resto de comida secreção que tá na cavidade oral desse paciente pra dentro quando você colocar essa pressão positiva então é interessante você verificar como é que tá a cavidade oral desse paciente né e de preferência fazer uma higiene mesmo não dá pra fazer venir né Dani com o paciente deitado né inclusive o pessoal assim tem alguma coisa aí de fazer venir com o paciente em prona mas eu acho que isso não funciona muito bem as coisas que eu li não tem uma evidência também né eu acho que a posição mais adequada é o paciente na posição sentada ou próximo de sentada né novamente eu explicar pro paciente o que a gente vai fazer né permitir que ele sinta o ar chegando na mão pedir pra ele respirar pelo nariz né esse manter a boca fechada a gente pode até de repente tem paciente que às vezes se a gente falar pra ele deixar a boca fechada ele vai querer deixar o tempo todo então acho que a gente toma muito cuidado né que é interessante ele deixar a boca fechada na hora da inspiração pra ele procurar inspirar pelo nariz mas na hora dele expirar né não tem problema ele expirar pela boca né então acho que a gente precisa ser bem explicar direitinho a técnica né exatamente o que você falou pro paciente saber o que tá fazendo né sentir mais seguro na verdade né com certeza então a gente definir com esse paciente sinais de comunicação pra ele não ficar fazendo né pra ele não tá fazendo conversando com essa máscara pra não fazer aerofagia se bem que acho que assim pro paciente fazer aerofagia você teria que colocar uma pressão acima de 15 lá o estudo mostra e eu até hoje nunca coloquei uma VNI com um IPAP lá uma pressão inspiratória de maior que 15 eu não sei no seu caso mas acho que assim também não né também não acho que acho que a gente precisa ter um pouco pensar assim poxa muita pressão ali no paciente né então se ele precisar de tanta pressão assim eu acho que ele precisa ser entubado né já não precisava a VNI já não vai ser tão boa né outra coisa você falou então a gente o que a gente vê às vezes é o colégio colocar lá já com 10 e 10 10 de cara não vai dar certo então começa com as pressões mais baixas e tem paciente que não vai precisar mesmo de um IPAP de uma pressão de suporte ele precisa de PIP às vezes né e às vezes você já coloca uma pressão dificultando ele inspirar vai ficar mais difícil dele adaptar eu não sei se você já tem você percebeu isso mas mesmo aquele paciente que talvez depois do ajuste ele fica só com CEPAP ou só com PIP né digamos assim mas pra adaptação não sei na na sua experiência mas o que eu tenho percebido pra adaptação talvez você começar com os dois níveis mais baixos parece que o paciente adapta melhor né mesmo que no final você deixa só a PIP ali né porque vai você vai sentindo o que o paciente precisa se ele precisa ah ele precisa só de PIP mas eu sempre começo normalmente eu começo assim com 4, 4 5, 5 porque aí eu vou sentindo ah tá com 5 de suporte ali meu paciente tá fazendo 1.000 de volume é muito né é e a gente precisa acho que uma coisa que acho que você também vem percebendo que os pacientes vem fazendo muito pneumatóricos e muito pneumediastino e essas pressões a gente precisa acho que agora nesse momento mais do que do que antes a gente precisa ser um pouco mais cauteloso mais cauteloso com as pressões que a gente coloca no pulmão do paciente porque é muito pneumatóricos é muito pneumediastino que eu acho que eu nunca vi na minha vida Tânia você tocou num ponto bem importante a gente tinha um colega tem um colega que ele até questionou assim mas será que VNI pode fazer isso aí eu falei assim se a gente usasse a VNI para o paciente que tinha uma indicação e ele adaptasse acho que dificilmente a gente poderia ocasionar isso mas o problema é que às vezes você indica e você coloca a VNI no paciente que é o que a gente falou ao invés de melhorar a frequência respiratória dele ele foi aumentar a frequência respiratória então ele está fazendo dano ao velar o tempo todo e ao mesmo tempo esse ar será que ele está indo só para o pulmão o paciente já tinha algum problema ali então eu acredito que isso pode ocasionar com certeza e monitorizar né Dani que a gente falou no início você tem que ter tempo você tem que colocar no início você tem que estar constantemente olhando esse paciente e não dá para colocar inicialmente ajustou ali mesmo que ficou com a pressão de suporte baixa uma PIP ali não vai ficar o tempo todo com esse ajuste você vai voltar ali de repente a gente vai precisar de um ajuste para mais ou para menos né a depender do que ele está ou está melhorando talvez não né ou talvez é o que você falou não deu certo partir para o próximo passo né então aqui a gente tem umas fotinhas dos pacientes que antes do COVID né a gente essa aqui era na sala amarela lá do centro neurocard a gente costumava fazer muita VNI a gente tinha sempre a taxa nossa de sucesso estava acima do que estava na literatura então eu acho que mais uma vez a gente precisa rever né essas indicações e aqui está um jeito que talvez a gente não não devesse fazer a gente deveria ter né o material adequado para fazer mas quando você não tem às vezes você usa o que tem né exatamente E aí o que a gente tinha falado eu acho que na hora da da indicação correta a gente precisa saber se o paciente tem contraindicação e eu trouxe essas contraindicações do consenso e trouxe também umas outras contraindicações no outro slide né então se o paciente tiver algum desses critérios aqui a gente não vai fazer a VNI né o cara está com nível de consciência né está agitado tem uma confusão né ou o paciente se recusa e você quer de qualquer jeito que o paciente faça né o paciente tem uma obstrução por um corpo estranho alguma coisa na via aérea ou de trauma de face não dá para fazer né paciente que está hemodinamicamente instável né assim mesmo com o uso de vasopressor não dá para a gente fazer VNI né distensão abdominal paciente que está secretivo com vômito né você vai jogar isso para onde né infarto o que a gente falou da direita esse é do consenso né ele coloca para a gente com infarto né na fase inicial não tem uma indicação é contraindicado mas um infarto tardio talvez pela repercussão do próprio infarto aí vai entrar de repente um paciente com edema agudo pulnal já teria uma indicação né pós-operatório também de cirurgia de face como é que você vai adaptar essa interface aí na face do paciente né e ele fala aqui que no uso de cirurgia gástrica e na gravidez é controverso digamos que é uma contraindicação irrelativa talvez você teria que ver custo-benefício né assim e agora a gente tem né Dani as contraindicações da VENI também lá era do consenso aqui da diretriz que também não vai mudar muita coisa só que a diferença que a literatura mais antiga ela não tinha essa definição de relativo e de absoluto aqui já na diretriz que eu acho que está um pouco já ultrapassada a gente já vai já está quase fazendo uma década aí de diretriz acho que a gente precisaria de uma nova que muita coisa deve mudar ainda mais com essa pandemia acho que muita coisa que a gente aprendeu já mudou né então não muda muito a gente pode ver essas contraindicações não muda muito do que a gente tinha nas contraindicações anteriores separada na verdade isso né e tem mais contraindicações aqui de literaturas também que não vai mudar muito diferente do que a gente colocou ali né o que às vezes gera dúvida alguém já até me perguntou você pode fazer veneno para um paciente que tem um pneumotórax né aí a gente fala depende né esse pneumotórax está drenado ou não está drenado se ele não está drenado cara não tem como você melhorar essa essa o pulmão e melhorar a troca nem nada mas no momento que você drenou né você vai ter a área que esse líquido estava ocupando a área de atelectasia que a VNI vai ajudar a abrir né e vai melhorar o desconforto também né quando não esse quando esse pneumotórax foi causado na VNI como eu tive como eu tive presença aí semana passada um paciente que estava na VNI ele teve uma dor forte no peito achou todo mundo achou que ele estava infartando e na verdade foi um pneumotórax fez na VNI na VNI e aí ele fez o pneumotórax drenou complicou bastante a drenagem e aí a única coisa que a gente falava assim ele eu quero melhorar eu quero melhorar e a gente falava dá pra gente fazer VNI eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida uma experiência é uma experiência né traumática né e aqui a gente tem também né da da Sobrafir né ele fala pra você das modalidades que a gente vai usar praticamente assim se a gente fala em ventilação invasiva a gente tem dois níveis de pressão e um nível de pressão quando a gente fala em um nível de pressão a gente fala no CEPAP e quando você fala em dois níveis de pressão né talvez assim esse termo BIPAP pode causar um pouquinho de dúvida né mas talvez o termo mais assertivo seria binível bilével até porque essa BIPAP é uma marca registrada né da Respiron lá então acho que se você estiver fazendo no ventilador no equipamento do Respiron talvez o termo BIPAP é mais adequado mas se você estiver fazendo em um outro ventilador ou em outro equipamento talvez o termo mais adequado seria binível ou bilével né a diferença é que um vai ser um nível de pressão praticamente quando você fala em nível de pressão a gente vai usar só a PIP e os dois níveis de pressão você vai usar uma pressão inspiratória e uma pressão expiratória que no caso é a PIP né e a diferença que ele coloca aqui fica bem claro que o paciente hipoxêmico ele não precisa o que? de uma ajuda para inspirar né ele precisa o que a gente colocou ali do CEPAP mas é o que a gente falou anteriormente talvez para adaptação você inicia com dois níveis mesmo que no final ele vai ficar só com o que? com CEPAP já aquele paciente mesmo que tem uma hipercapnia ele tem dificuldade também desse ar entrar no pulmão dele então ele vai precisar também de um suporte na inspiração então para esse paciente a gente tem a indicação dos dois níveis de pressão né e ele coloca aqui alguns valores que a gente de repente estaria acostumado com outros valores né de saturação que antes era acima de 93 ele coloca aqui um valor acima de 94 né para você tentar manter esse alvo né uma FO2 de 50% né eu acho que é o que a gente falou e muitas das vezes a gente faz uma VNI e o cara está com uma FO2 de 80 e você não consegue baixar pelo contrário você precisa aumentar a FO2 para ele atingir esse nível de 94 acima de 94 né Dani é 100% na VNI é 100% na VNI né e aqui a gente tem uma é um pouco antigo mas é uma uma indicação de rotina né ou seja para você não não usar um EPAP tão alto mas de 10 de repente aumentar isso de 2 né ou 4 né e o EPAP de 5 né talvez isso aqui ele falou para a rotina para você iniciar mas é o que a gente falou eu prefiro mesmo iniciar com com pressões mais baixas eu iniciaria com 3 e 3 talvez e acharia o melhor o que o paciente precisa né mas a gente tem isso daqui na literatura a gente tem que falar né um volume corrente e um alvo de 6 ml por quilo aqui você vê que como a referência é mais antiga ele tem uma saturação acima de 90 ele já permite a saturação mais baixa né e uma gasometria né nessa literatura eu acho que esse aqui não serve tanto para o covid acho que a gasometria acho que até inicialmente ela já te baliza para esse paciente né para a gente usar a escala de acordo para ver se ele tem indicação mesmo da ventilação na invasiva eu acho que você não precisa esperar duas horas você pode coletar uma gasometria ainda com paciente em ventilação na invasiva e ver se isso já melhorou até para não ter que esperar duas horas né se o cara se o médico fica na dúvida ah não ele está melhorando você vê que não está melhorando nada né então vamos colher um exame aqui para ver isso né e aqui ele coloca né sem melhora em duas horas eu acho que até em duas horas não precisa ficar nesse tempo de duas horas é partir para a intubação mesmo né e aqui é o que a gente falou limites eu nunca usei um IPAP acima de 15 mas ele fala que você poderia utilizar até 25 né o máximo né e é muita pressão e um e um CPAP de 15 se a gente fazer o somatório dos dois aqui a gente chega na pressão de pico de 40 né mas se a gente for mais cauteloso talvez a gente ficasse com o limite ali da esquerda de 20 e 12 chegava mais próximo do pico de 30 mas eu mesmo na minha experiência assim dificilmente eu utilizei um um CPAP acima de de 15 e IPAP mesmo acima de 15 também não não sei você também não acho que o máximo que eu cheguei na avenida de PIP de 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 IPAP foi 12 13 e um IPAP de também 12 13 mais ou menos acho que às vezes o paciente só precisa de PIP né e fica com essa PIP ali de 10 2 às vezes você consegue melhorar né então a interface assim existe eu acho que a gente pode até falar que a interface para o paciente é aquela que fica mais adequada nele você vai ver na literatura dependendo da literatura ele fala a máscara total face funciona melhor o capacete funciona melhor mas eu acho que a depender do paciente né vai ter uma interface adequada para ele a gente precisa testar né e a depender do serviço você não tem nem como testar porque você só tem uma outra vez a gente tem né então a gente tem alguns exemplos aqui né a gente tem essas oronasais que pega tanto a cavidade nasal e a oral tem só essa que pega só o nariz que seria nasal tem a que pega o rosto a facial né tem umas vistas delas aqui tanto de perfil como de lateral a gente tem aqui essa prongazinha né ela dá para ser utilizada também na ventilação não invasiva ela é mais utilizada na pediatria mas tem ela para adulto também uma uma outra interface que pouca gente conhece essa peça bucal né isso aqui é mais utilizado para aqueles pacientes de neuromusculares de ela né a gente também tem os capacetes né esse realmente aqui né e a gente tem um estudo mostrando também a a comparação entre o capacete e a máscara facial né só bem rapidinho mesmo de dúvida o capacete na ventilação mecânica não invasiva ele foi um pouco superior a máscara facial né nesse estudo ele concluiu que teve uma redução significativa dessa taxa de intubação no paciente que utilizou o capacete e que a redução da mortalidade em 90 dias diminuiu né assim então mas não é nossa realidade eu capacete mesmo eu só conheço a literatura eu nunca utilizei né assim era uma coisa que era pra ter disponível né já que funciona né e aqui a gente tem alguns exemplos dos aparelhos que a gente pode fazer a ventilação invasiva pro covid esse aqui não seria um propriamente indicado até porque ele é um ramo só né Dani ele tem uma válvula aqui próximo da máscara que é uma válvula exalatória que estaria aerolizando aí bastante né é o que a gente falou então você percebe que nele aqui tem a marca BIPAP então a marca que está registrada por isso que eu disse anteriormente que se a gente estivesse fazendo nesse aparelho uma ventilação invasiva com dois níveis de pressão eu poderia falar que a gente está fazendo BIPAP mas se não for no aparelho da Respiron se você estiver fazendo com dois níveis é BNive ou BLEVEL né é isso ou não Dani? sim né mesmo a gente tem mais assim outro da Respiron não estou fazendo a gente não está fazendo marketing aqui fazendo propaganda não a gente pegou aqui só para né alguns mais modernos inclusive esses outros aqui eles tem até chip que ele ele consegue mensurar para a gente o que o paciente faz tem log né a gente tem aqui não é o caso da nossa aula mas a gente vai falar só um pouquinho mesmo bem breve que a gente falou de cateta nasal de alto fluxo então a gente tem os geradores de fluxo aqui né um mais antigo a gente vai ter uns mais novos agora aqui né e tem os ventiladores microprocessados né e a gente pode utilizar que no COVID seria o ideal né que seria um de ramo duplo né seria o mais adequado né e até para não contaminar o próprio equipamento que você teria como colocar um filtro EPO aqui no ventilador também né e aí como a Dani estava tendo um pouquinho mais de experiência nesse cateta nasal de alto fluxo porque lá estava associando né tanto a VENI quanto quanto de alto fluxo exatamente o que eu tenho disso é o que o pessoal utilizava na pediatria que a gente sabia que funcionava muito mas a gente já tem estudo mostrando que isso também funciona no adulto né e lá no seu serviço né Dani no particular a associação funcionou muito bem não foi? Esse inclusive nós temos esse aparelho que você está mostrando aí e temos esse que nós temos lá a gente consegue ofertar até 60 litros e um FO2 de 80% e nós temos outro agora que é de outra marca da Papoterm que a gente consegue até ofertar até 100% de FO2 para o paciente a gente consegue melhorar bastante a saturação do paciente até porque a gente está ofertando um fluxo de oxigênio muito mais além de um fluxo uma porcentagem de oxigênio bem mais alta o que seria uma desvantagem desses desses aparelhos é que os pacientes reclamam muito que o fluxo apesar do fluxo ser muito alto ser umidificado é aquecido eles reclamam muito que a pressão na cabeça é é bastante incomoda né? dor de cabeça mas a gente tem visto um resultado bacana com o catéter nasal de alto fluxo porque a gente a gente sabe exatamente a FO2 que a gente está ofertando para o paciente e a gente vai desmamando vai reduzindo a FO2 e mantendo o fluxo então se eu estou com uma FO2 de uma FO2 de 80 num fluxo de 40 que é o que a gente consegue ofertar lá eu vou ah meu paciente não precisa mais de 80% então eu reduzo para 70% mas eu mantenho ali vou mantendo o fluxo porque eu quero reduzir a FO2 mas se for para reduzir o fluxo eu tiro e coloco no catéter nasal ou numa máscara não reinalante então a gente sempre preconiza reduzindo a FO2 e depois a gente vai reduzindo o fluxo quando o paciente não tiver mais necessitando desse fluxo essas prongas que você colocou elas normalmente elas tem tamanhos para se adequar para não ficar com vazamento na narina do paciente então elas normalmente são PMG então para a gente colocar ali ela não veda toda a narina mas ela tem que ficar adequada para não vazar tanto e orientar o paciente também na mesma coisa da VNI manter a boca um pouco mais fechada porque o fluxo está entrando aqui mas está saindo pela boca se meu paciente mantém a mão perto o tempo inteiro então manter praticamente as mesmas orientações assim do só que ele tem um pouco mais de liberdade ele come ele passa 24 horas com esse com cateter às vezes a gente a máscara a máscara não reinalante mesmo ela é incômoda porque ela vira para comer aí o paciente satura não acontece isso no cateter nasal de alto fluxo claro não é uma realidade que a gente tem em todos os serviços é uma realidade cara na verdade é algo caro o circuito é caro a pronga é cara então isso tudo porque o aparelho é só aquela caixinha ali e os fios então a gente precisa manter uma água de um litro o tempo inteiro porque o aparelho não pode ficar sem água porque senão ele estraga então tem todo um cuidado que a gente precisa ter com esse aparelho também a manutenção dele na verdade o custo dele para o serviço para o paciente é alto Oi Dani Oi agora estou te ouvindo não estava te ouvindo eu acho que teve uma quedazinha na internet aqui isso é coisa da tecnologia né mas voltamos aqui isso é basicamente isso a então eu acho que assim o que você falou eu não tenho muita experiência mas tudo que você falou é assim é notável né e sem falar também a comodidade para o paciente né o risco que as interferências dava e pode causar como lesão de pressão por ficar muito tempo né esse aqui talvez você pudesse segurar por um tempo maior né a indicar uma intubação do que se você tivesse só a vene e o fato que vocês utilizam lá também eu não tenho experiência mas eu li também o fato de você associar os dois né os dois dependendo da sua avaliação esse paciente agora como ele está com trabalho muito mais elevado talvez a gente vai colocar na vene para tentar dar um descanso melhorou você volta para o cateter nasal começou a ficar cansado de novo você volta para a vene e você vai é basicamente esse manter a vene a gente faz vene de 3 a 4 vezes ao dia intercalado com cateter nasal de alto fluxo porque o cateter nasal de alto fluxo ele não oferta pressão então ele só oferta fluxo e às vezes meu paciente precisa de pressão positiva então o que eu não oferto no cateter nasal de alto fluxo eu consigo com a vene então por isso que a gente quando a gente pensa em unificar os dois é isso meu paciente que precisa de pressão positiva e precisa de FO2 eu posso unificar cateter nasal de alto fluxo e vene que eu tenho um resultado bacana nos dois é mas é como você falou né Dana a gente não é realidade pra todo mundo né é que é só um um estudo que comparou também né tanto a ventilação mecânica com o cateter nasal de alto fluxo foi um estudo feito em 23 UTIs da França e da Bélgica e ele também mostrou que o cateter nasal em relação a vene ele foi superior né a ventilação mecânica na invasiva e assim eu tive uma experiência muito boa né um residente nosso né o Pedro Henrique ele fez uma revisão da literatura né sobre ventilação na invasiva pro paciente de covid né onde ele retrata o índice de mortalidade e a taxa de intubação nesses pacientes né então ele fez um estudo e esse estudo dele foi publicado esse mês também né e eu só trouxe aqui pra colocar e olha a conclusão que ele chegou né os protocolos atuais de uso da ventilação na invasiva em pacientes com covid não são bem estabelecidos e as taxas de falha intubação e mortalidade são maiores quando comparadas a sua utilização em outras patologias ao utilizar essa terapia devem ser adotados critérios bem estabelecidos de sucesso e falha evitando postegar a intubação orotraquial e devendo-se tomar os cuidados necessários para a redução da dispersão de aerossóis então isso a gente já sabia né Dani assim é acho que vai passar a gente falou aqui na aula né exatamente acho que vem assim uma conclusão do artigo dele vem até servir por tudo que a gente falou né que a gente viu que a taxa para o paciente hipoxêmico é alta né que para esse paciente especificamente de covid ela é maior ainda né então a gente precisa selecionar bem os pacientes e indicar de maneira adequada esse paciente né e sem falar do que tem as recomendações que a gente falou da sobrefí né tem damib também eu nem coloquei mas que são bem parecidas as mesmas recomendações para a gente tomar cuidado né nessa contaminação nessa dispersão né e então o que a gente tem de meta né embora a venice seja frequentemente utilizada em pacientes com ciência respiratória hipoxêmica a taxa de falha a gente viu que ela é muito alta né a gente já tinha falado isso então eu acho que para a gente concluir né o que a gente espera né que a venice está especialmente indicada na recebação aguda de paciente com ciência respiratória a gente viu aí a gente pode até falar aqui que aquele paciente hipercármico ele responde bem melhor do que o paciente hipoxêmico né ele é objetivo a diminuir o nível de CO2 então a gente no paciente covid a gente muitas das vezes a gente quer aumentar é o oxigênio a gente não está muito preocupado de repente com o nível de CO2 então mais um motivo para a gente verificar se a gente está indicando de maneira correta né então a gente viu que não pode prorrogar o que é uma intubação mesmo né esse paciente você tem que saber a hora que ele não deu certo de indicar a ventilação mecânica invasiva mesmo né e quando dá certo com certeza né associa a menor taxa de intubação mas a gente precisa saber pelo que a gente colocou dos nossos indicadores pelo contrário a gente está tendo um aumento mesmo dessa taxa de intubação então precisamos tomar muito cuidado né e aqui a gente viu nas recomendações também que é de preferência para a gente utilizar num ventilador se você está usando a ventilação invasiva para o paciente do tipo 1 se ele tem problema de oxigênio então você precisa usar com o ventilador ou com o aparelho que tenha uma fonte de oxigênio né Dani sim com certeza antes da covid a gente vinha numa crescente de nível de evidência né eu acho que se a gente estivesse estudando bastante asma que era ser talvez tivesse uma evidência melhor né que a gente de repente não tem um estudo bem evidenciado e antes se a gente fosse pegar para a patologia viral a gente tinha até contraindicação mesmo né e agora a gente vê que com essa pandemia a gente acabou indicando a BMI aí para para o vírus né é uma coisa que a gente precisa ver se isso vai continuar se a gente vai ter evidência mesmo ou se porque pelo que eu estou vendo a gente está tendo uma taxa bem superior de falha do que tinha antes então será que vale a pena a gente continuar insistindo nisso eu fico com essa dúvida não sei se você também fica Dani a gente acaba protelando e acobertando vamos dizer assim é não não entubar né e aqui mais uma vez a gente viu também nas recomendações que você pode até fazer para o paciente que tem Sara mas é extremamente para aquele paciente que tem uma relação PF além dos achados da Sara uma relação acima de 200 e o que a gente vê às vezes é que a gente está indicando para o paciente que tem uma relação PF menor que isso né então deixar aqui uma frasezinha né o saber a gente aprende com os mestres e os livros a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes né eu queria agradecer muito Dani assim acho que a gente até passou um pouquinho do tempo que eu imaginei mas acho que é bom que a gente acabou discutindo né valeu mesmo a parceria eu acho que quem tiver vendo essa aulinha vai poder né ter uma visão talvez do que a gente tem né e talvez o que ficou de dúvida a pessoa vai pesquisar um pouco mais a fundo né mas eu confesso que na atual situação a gente precisa ser muito mais cauteloso na indicação e ter uma postura mais firme com a equipe principalmente com os médicos quando eles pedem pra gente fazer essa VNI pra um paciente que já não tem indicação mais eu não sei se você pensa assim com certeza eu que agradeço Marcos o convite a oportunidade de falar um pouquinho com você mas acho que é isso mesmo a gente precisa ser muito mais cauteloso a gente vem observando alto índice de falhas então até onde eu tô contribuindo pro meu paciente ficar mais tempo internado pra gente o meu paciente morrer então acho que a gente tem que parar um pouquinho e analisar que as nossas atitudes eles têm ela tem é diretamente é conta com na o índice de mortalidade do paciente então eu sou responsável por mortos também então a gente precisa parar e pensar um pouquinho mais sobre as nossas indicações nossa postura de falar não adianta falar pro colega olha Marcos acho que esse paciente não tem que fazer VNI e meu paciente tá lá fazendo VNI porque eu não falei eu só fui fui de acordo com a indicação médica e pronto acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais com certeza muito obrigado mesmo de coração valeu mesmo brigadão então fica com Deus com Deus tchau tchau tchau